Fala galera, hoje eu vou responder para vocês aquelas perguntas da caixinha de perguntas que eu subo toda segunda-feira para vocês, certo? Então a primeira pergunta de hoje é do André Bernades 3S, ele pergunta assim, Rogerinho, você já salvou o match point e ganhou o jogo depois? Já, e a sensação é muito boa, até no meio dos jogadores quando acontece alguma coisa desse jeito assim, quando um cara salva aquele jogo que está perdendo, ele dá a volta e ganha o jogo, a pessoa já olha para ele diferente, ele já é cotado entre os jogadores, que ele tem muitas chances de ganhar o torneio. Porque é normal, a confiança aumenta demais, começa a jogar assim, pô, já era para eu ter perdido faz tempo, já era para eu estar em casa, e eu estou aqui, então eu não tenho pressão nenhuma, o que vier agora é lucro, e parece que todos os jogadores já jogam de uma maneira que a gente gostaria de jogar sempre, que é aquela maneira relaxada, natural, não é aquele negócio mecanizado, então a confiança aumenta muito, né? Igual eu falei, você já estava no buraco, você estava indo para casa, já aconteceu comigo também, então se você salvou aquele match point, coloca na sua cabeça que você pode ganhar o torneio. Agora a segunda pergunta é do Caio Sem Host, ele pergunta assim, Rogerinho, qual derrota doeu mais? Foi a derrota do Rio Open ou aquela contra o Chapovalov? Olha, perder é duro, né? No Rio foi duro, uma final em casa, de uma ATP 500, eu só tenho campeão de 250, ainda não consegui ganhar um 500, espero ganhar ainda. Contra o Chapovalov me doeu mais, por quê? Porque eu tive mais chance, no caso, eu tive uma bola de direita que eu poderia ter feito mais, no caso eu poderia ter ido para a paralela, eu vi que ele já estava se mexendo para o outro lado, ele é canhoto, mas ele acabou se mexendo para bater essa esquerda e eu, igual eu falei, eu vi antes, mas como ele estava errando o jogo inteiro, a bendita da esquerda paralela, eu falei, cara, eu vou fazer essa bola cruzada, vou fechar a paralela, mesmo que ele acertar, eu fecho com o vôlei. Só que não foi muito assim, na prática foi um pouco diferente. Eu fiz essa bola cruzada e ele deu uma paulada na paralela em cima da linha. E teve outros acontecimentos também. No caso do tiebreak do segundo set, eu tive outro match point, né? E acabou que se eu tivesse chamado o Hokkaian, eu tinha ganho o jogo. E justo naquela semana, eu estava sozinho, eu estava sem meu técnico, não tinha ninguém para falar, meu, chama o Hokkaian, chama o Hokkaian. Depois eu fui saber que se eu tivesse, naquele momento, chamado o Hokkaian, a bola tinha saído e eu tinha ganho o jogo. E acabou indo para o terceiro e o final, vocês sabem, que eu pedi 6x4 no terceiro. E além disso, se eu tivesse ganho aquele jogo, eu entrava a top 50, que para mim era um dos objetivos que eu procurei e busquei durante muito tempo. E infelizmente, até hoje, eu não consegui chegar nesse objetivo. Então, galera, a Cuxapovalov doeu mais do que no Rio. Agora o Cadu Oliveira Costa, ele pergunta assim, Rogerinho, como ganhar dos famosos baloeiros? Todo mundo aqui foi jogar contra os baloeiros, você tem que ter calma, você tem que ter muita paciência, mas você precisa ser mais agressivo. O baloeiro gosta de correr de um lado para o outro, ele tem um ritmo para ele correr. A gente tem que tirar ele dessa zona de conforto. Então, ter variações, mudar o jogo, não entrar só nessa troca de bola. Puxar ele para frente, empurrar ele para trás, ser agressivo, subir a rede, fechar a rede. Mesmo que você suba na primeira e ele dê uma passada, mas você tem que começar a transmitir essa mensagem para ele que você vai ficar sendo agressivo. Mas aí você tem que tomar cuidado, o tal do equilíbrio. Porque se você for muito agressivo, você vai começar a perder ponto atrás de ponto. E é isso que ele quer, ele quer entrar na sua cabeça para ganhar pontos fáceis. Então, tenha paciência, mas jogue agressivo. Busque. O ser agressivo, não é que você precisa ir para a linha, eu falo bastante isso. Vai com uma margem, porque se você errar, você tem essa margem ainda na quadra, para a bola entrar. Então, por exemplo, sobrou uma bola, vai para cima, vai para a rede, mesmo que às vezes você não tenha tanta confiança. Mas mostra para o cara que você vai estar agressivo. Às vezes você atacar um segundo saque dele, dar uns drop shots, umas curtinhas para chamar ele para frente. Então, você tem que tentar mexer com a cabeça dele. Saber que qualquer coisinha, você vai estar em cima dele sendo agressivo. Mas não perca a tática e sem loucura. Dá para ser agressivo sem loucura. Tá certo? Agora é a pergunta do Aranha Gráficos. Ele fala assim, Rogerinho, como ter um saque com mais potência, mas com a chance de acertar? Aí é o tal que a gente estava falando do equilíbrio. Você vai ter que achar um saque que você tenha uma consistência legal, que seja potente, mas que você tenha uma porcentagem alta. Eu diria que dá para você ser agressivo com o saque, mas você pode usar um pouquinho do slice. Não precisa ser aquele chapadão, o full power. Não tem necessidade de ser esse full power. Vai lá, faz firme, mas com um pouquinho de slice. Não vai tanto para a linha, usa a margem. Às vezes você pode sacar num momento difícil, saca no corpo do cara. É mais difícil. E a chance dessa bola vir central é muito grande. Por que a gente quer com o saque? A gente quer ser agressivo. Mas também se a gente ficar só sacando forte, sacando forte o tempo inteiro, e dando a chance dele atacar a gente com o segundo saque, vai complicar demais. Então você tem que ir vendo essa porcentagem. Vai aumentando essa força, mas tem que ser uma força que você se dê conta que o cara não esteja atacando o seu segundo saque. que você erre bastante esse primeiro saque. Então use um pouquinho do slice. Faz ele forte, mas tenha um limite. Porque o fato da gente jogar já com o primeiro saque, já é ser agressivo. Porque também se você ficar sacando só forte o tempo inteiro, o cara pega esse ritmo. Variar o saque também é ser agressivo. Sacou um forte no T? Sacou um slice no corpo, igual eu falei antes. Às vezes usar o segundo como o primeiro também. Porque o pique da bola muda também. Então o cara você está sacando forte o tempo inteiro. O cara está devolvendo toda hora aqui. Começou a pegar a manha. Começou a pegar a mão da devolução. Saca um segundo, um kick de primeiro. Para você mudar essa trajetória da bola. E ele ficar um pouco perdido. Quanto mais a gente mexer com a cabeça do cara que está devolvendo, melhor. Tá certo? Os bons sacadores, eles têm uma variação muito grande de saque. Agora o Enji João Costa, que está falando que está muito bacana os vídeos. Agradeço aí vocês por estarem curtindo os vídeos. E está falando assim, Rogerinho, o que é importante para ter uma direita boa? Já que o meu backhand é melhor, que a minha esquerda é melhor. Eu diria que o espaço que você faz antes de bater na direita, ele é muito importante. Eu vejo às vezes as pessoas pegar a direita muito em cima do corpo e não ter esse espaço para poder girar o corpo em cima da bola. Sai mais da bola, dá a volta mais na bola, dá um espaço para depois você passar. Importante também, eu gosto muito da cabeça da raquete estar sempre em pé. Porque você consegue fazer esse looping e terminar lá na frente. Tá certo? Espero ter ajudado. Essas foram algumas respostas da nossa caixinha de perguntas Responde Rogerinho. Então toda segunda-feira eu vou subir lá aquela caixinha, então mande sua pergunta que eu também vou estar respondendo aqui pelos vídeos. Tá certo? Valeu!